As ínguas, também conhecidas como linfonodos inchados, podem surgir devido a infecções, inflamações ou outras condições de saúde. Embora seja essencial consultar um médico para determinar a causa subjacente, existem algumas medidas que você pode tomar em casa para aliviar os sintomas. Veja a seguir algumas dicas práticas e remédios naturais eficazes. 1. Compressas quentes. As compressas quentes ajudam a reduzir a dor e o inchaço. Aplique uma toalha morna ou uma bolsa de água quente na área afetada por 15 a 20 minutos, várias vezes ao dia. 2. Hidrate-se adequadamente. Beber bastante água é fundamental para ajudar o corpo a combater infecções. Além de água, chás de ervas como camomila ou gengibre podem ter propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar. 3. Alimentos anti-inflamatórios. Inclua alimentos anti-inflamatórios na sua dieta, como frutas e vegetais frescos. Peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha. Nozes e sementes. Azeite de oliva extra virgem. 4. Repouso. Descansar é crucial para permitir que o corpo se recupere. Evite atividades físicas intensas até que a inflamação diminua. 5. Terapias complementares. Gengibre. O gengibre possui propriedades anti-inflamatórias naturais. Você pode consumir em forma de chá. Alho. O alho é conhecido por suas propriedades antimicrobianas. Incluir alho cru na dieta pode fortalecer o sistema imunológico. Cúrcuma. O curcumin, ativo da cúrcuma, tem propriedades anti-inflamatórias. Adicione cúrcuma em pó em suas refeições ou prepare um chá. 6. Evite automedicação. É importante não tomar antibióticos ou outros medicamentos sem orientação médica. Muitos casos de íngua são causados por vírus e não respondem antibióticos. 7. Monitore os sintomas. Fique atento à evolução dos sintomas. Se a íngua não melhorar em alguns dias, ou se você sentir febre, dor intensa ou outros sintomas graves, procure um médico imediatamente. Embora as ínguas possam ser desconfortáveis, muitos casos podem ser gerenciados em casa com cuidados adequados. Foque em uma alimentação saudável, hidratação e repouso, e não hesite em buscar orientação médica se necessário. Cuide-se e preste atenção ao seu corpo.